Olá, seja bem-vindo ao Flash News, aqui no seu canal preferido, Moz Entretenimento. O manager da Bang Entertainment, Bang Sony, comentou a respeito do baramento da sua label na TV Sucesso. Através de um post no Instagram, Bang afirmou que, não somos piratas nem manipuladores, nem fazemos coisas de borla para sermos vistos. A música é o trabalho dos músicos moçambicanos para pôr comida na mesa dos seus filhos e o povo respeita a cultura e os seus filhos. Por isso quero agradecer ao povo por pagar bilhetes para ir ver os seus filhos em palco e fazer o que Deus destinou para nós. Bang Entertainment, os verdadeiros filhos do povo. A revolução chegou. Quem tem ouvido vai entender a mensagem e quem apoia a revolução vai mudar de atitude. Meus colegas artistas, vamos abrir os olhos e não deixar o Lucifer nos dominar. E foi com estas palavras que o Bang pronunciou-se a respeito do baramento da sua label na TV Sucesso. Beijinhos, fiquem bem, até o próximo Flash News.